Para nos livrarmos desse sentimento de culpa, é importante, portanto, que possamos demonstrar os nossos arrependimentos e aceitarmos que podemos errar. Todos podemos errar. A culpa é um peso emocional que nós carregamos. E esse sentimento de aceitação é muito importante para nos livrarmos dele. Por isso, na acupuntura, a combinação dos pontos da vesícula biliar 14 e do ponto estômago 40 possui resultados significativos. Nos casos de culpa, esta combinação abre um ponto fantasma conhecido como Grande Torre, localizado a 1,5 polegada acima do ponto Intang, na linha média do rosto. Seu nome deriva de sua função de observador. Ele é como um vigia colocado sobre uma grande torre, observando tudo à sua volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí